Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje você vai aprender uma simpatia bem bacana, tem uma carga energética assim, realmente muito grande pra fazer o seu ser amado ficar pensando em você, só ter olhos pra você, mente, corpo, tá? E é uma simpatia muito fácil, não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, pode ser feita de qualquer pessoa para qualquer pessoa, tá certo? Então se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí embaixo pra você fazer a sua inscrição, pra você não perder nenhum vídeo aqui e já deixa o seu like, tá certo? Deixa o seu like porque o seu like ele é mágico, tá certo? Então, como eu falei, né? Não tem interferência da fase lunar, porém, tá? Você vai precisar fazer essa simpatia à noite, tá? Você vai ter que fazer ela à noite, então agora é uma boa hora pra você fazer essa simpatia. Então se você foi humilhada, se você foi humilhado aí pelo seu ser amado e você quer que ele volte aí rastejando realmente de quatro pensando em você e pedindo desculpas, esta é, tá? A simpatia certa pra você, muito fácil, tá? De se fazer. A única coisa que você vai precisar aí é de uma caneta vermelha, tá? De preferência, tá? Uma caneta essas de CD, tá? Mas se você não tiver, pode ser uma caneta do tipo Bic, uma caneta normal, tá bom? Mas tem que ser aí uma caneta vermelha, tá? É muito simples. Pessoal, o que vocês vão fazer? Então vamos aqui. A gente vai desenhar, tá? Uma runa, tá? A gente vai fazer aqui no nosso braço, tá? A runa do amor, tá? Pra quem não conhece, a runa do amor é essa daqui, tá? Conforme você for desenhando aqui a runa do amor, tá? No seu antebraço, você vai chamando o seu ser amado pra você, tá? Então você vai enfeitiçar o seu ser amado, tá? Então, ó, vamos lá. Assim. Procure deixar, assim, bem forte, tá certo, pessoal? E você vai chamando aí o seu ser amado, né? Fulano de tal, vem até a mim, fulano de tal. Você vai vir até o meu portão pedir desculpas, né? Você vai desenhando e você vai chamando o seu ser amado, tá? Aí, ó, vamos, pessoal, troquei a caneta, tá? Que aquela estava falhando, tá certo? Aí, ó, você vai descer aqui. Assim. Assim. E assim. Então a primeira parte dela é como se fosse um tridente, tá? Aí lá na ponta, você vai fazer um círculo, tá? O círculo vai envolver esta linha reta aqui, tá bom? Então vamos lá. E sempre chamando o seu ser amado, tá? Ser amado, venha até a mim. Né? Ser amado, você vai ficar completamente apaixonado por mim. Você vai vir pedir desculpa a mim, tá? Daí, ó, vai ficar assim. Aqui no centro, você vai escrever o nome do seu ser amado, tá bom? Então eu vou escrever aqui ser amado, tá? Ser amado, tá? No caso, assim, se o seu ser amado for Camila, você escreve Camila. Se for João, você escreve João. Se for Maurício, escreve Maurício, tá? Então eu coloquei aqui ser amado, tá? Aí, o que você vai fazer agora, tá? Você vai mentalizar muito bem o seu ser amado. E você vai assoprar, tá? Sete vezes, tá? Daqui pra lá. Então, ó, você vai assoprar, ó. Tá? Sete vezes, né? Pode ser com a mão fechada, pode ser com a mão aberta, tá bom? A mão não interessa, tá? Mas você tem que assoprar sete vezes, tá? Depois que você fizer isso, você vai dormir, tá? Com este desenho, tá? Com esta runa. Pra quem não sabe, essa aqui é a runa do amor, tá? Você vai dormir com essa runa do amor. De manhã, tá? A primeira coisa que você vai fazer é lavar, tá? Você vai tirar, abrir os olhos. Vai lá no banheiro e você vai lavar e você vai tirar. Se você fez com muita fé, com muita força de vontade, tá certo? Quando você for ver o seu celular, o seu ser amado já vai ter te passado mensagem, tá? Façam e depois venham aqui nos comentários. Essa é a runa do amor. Essa foi a simpatia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau! Tchau!